Fala galera aqui é o Gizestu Eu to aqui no meu canal e quando vocês podem ver não estão vendo nada É até 0% Demora os meus vídeos para serem viados Mas tudo bem Estou aqui hoje né Pra ensinar pra vocês como abaixar o criatividade Só mostrar mesmo né Deve saber Bom se você não sabe o que é que você vai precisar de Steam Bem vindo ao Steam Steam ela Isso sempre parece É um site onde você pode baixar os jogos e outras coisas tá Não tem vírus não precisa se ocupar Bom galera se vem aqui ó Onde que ta meu mouse e instalar o Steam Depois quando você instalar o Steam Ele vai nem que aparecer sábado Só que daí vai ser em biblioteca Não vai ta isso aqui Ta preenchido ó Se eu entrar aqui no Steam não ta entrando não sei porque É ta pobre Mas você vai vir aqui no Steam Mas você vai vir aqui no Steam e depois você vai só apertar aqui ó Em Criat Que verse Aqui ó Gratis pra jogar Mas você aperta Mas aí quando o Steam vai estar salado tá Porque é muito ruim a baixar sem o Steam Pelo menos eu acho Bom Daí agora está entrando a nossa XZ de Steam Bom isso mesmo Daí você É vai ser assim igualzinho Daí lá quando você for pra baixar vai ser igualzinho ó É assim Só que daí no Critiverse não tem essas asas tá É só o Pro que tem E eu tenho o Pro E você só aperta em jogar Só jogar Daí sim eu já tenho né É É É Eu acho que sim Tá Eu não tenho Pô louco Parece que eu Ah tem no Steam Tem no Steam Tem no Steam Ai tá atualizando Hum rapaz Bom Vai logo Entra no Steam Bom depois de você entrar no Steam É Você Joga um pouco Vê como é que é o jogo Porque Tu tem que primeiro jogar né amigão Então é isso aí Espero que eu tenha Vídeo tutorialzinho Bem rapidinho tá É Não se preocupem Ah Abriu aqui ó galera Peraí que eu tenho que fazer uma coisa Ele entrou aqui o Critiverse Vê como é que tá o nosso vídeo Ó Não entrou nada galera Nadinha Então vai entrar uma agora Ó galera Peraí Peraí Ah não Cadê meu Critiverse Eu sempre sou da minha barinha Tá Tá aqui ó galera Né Eu só vou armar ali um pouquinho aqui Porque ele tá meio bugadinho Satellona Ô louco Que volume alto Deixar um pouquinho aqui embaixo Espero que ele entre Porque quando você não entra Tipo você joga muito e não entra É Os criadores te dão Um Bunch Mas não é um Bunch Tipo alto Ó a minha ó Esse aqui sou eu né Bom daí Eu só vou fazer aqui uma configuração antes Aqui ó Coloca em 860 Porque senão tá muito grande Deixa eu apertar aqui uma coisa É Tá Ó galera Você vai Aqui ó Depois tem instalado né Você vai Deixa Aqui vai ter os seus baús diários Sempre quando você entrar outro dia vai ter um baú Eles vão várias coisas beleza Nossa página Vocês podem ver Você aperta em words E peraí Deixa eu criar um outro aqui primeiro né Vou criar aqui ó É Opa pera Tá abrindo meu valor agora Ó vem isso aí galera Você pode abrir os dois ao mesmo tempo que vai vir Sim Ó É Vem aventuras Vem aqui ó Words My Words Eu vou criar um novo É O nome vai ser Canal do É Josi Josias Cento e Opa Cento e um Bom Público Como sempre É Eu vou deixar no Celestial Box Combate vai ser fácil Por causa que vocês talvez não saibam Eu vou deixar ele em É É Corrupção Que é um bagulho que é muito ruim mesmo E long gravidade Criei É É Agora cadê aqui Ó esses são dois meus mundos Aqui Cadê meus Cadê meu outro mundo Cadê meu outro mundo Cadê meu outro mundo Cadê meu outro mundo Parece que não foi Eu tenho criado meu aqui É, logravidade E desabarco, corrupção Celestial Box Criar Agora podemos jogar Bom, tem vários, vários, né Bom, tá, mas eu quero o meu mundo Cara, cadê meu mundo? Tá, vou entrar aqui por enquanto em outro mundo, beleza? É, o meu mundo aí, eu sou um Deus do PVP Ah não, eu entrei, ó Canal 161 Eu vou mostrar um pouco pra vocês Eu tenho habilidade de voar e fazer outras coisas Tipo, como colocar logravidade Essas coisas assim, pra mudar o meu mundo Porque eu sou próprio, eu vim de presente, tá? Então, isso é Você não vai vir com isso, você tem que comprar Se você quiser ser próprio Mas eu recomendo não comprar, cara Porque eu ganhei, mas Não vale muito a pena, cara, porque ele não dá Outras opções assim, boas, sabe? Ih, não tá respondendo Ah, tá respondendo Sim, tem que entrar Se você quiser aparecer no meu vídeo aí Que eu vou começar a fazer uma série Se quiser aparecer aí, ó Pode entrar aí Que não tem problema, cara Você sim vai poder jogar comigo Não tem problema É, você É, eu não tenho conta no No, como é que é o nome lá No Skype Eu não gosto muito do Skype Não sou muito fã não Mas a gente vai se conversar em chat Cara, vai ser muito bom Se você quiser entrar aí Pode entrar Só que isso aí Tá bugando um pouco, né? Mas, como sempre Funciona Não me deixa na mão O Cretiverse Ah, não me deixa na mão O Cretiverse Tá, eu sei que o nosso game Por muito tempo tem, né? Ah, pronto Pronto Ah, ele vai entrar Ó, tá entrando já Demora um pouco, né? Por causa que ele gera um mundo E nesse aqui Tipo, galera Nesse Manicraft 2 Vamos dizer assim Não tem zumbi E esse letra, tá? São animaizinhos É Ô, louco É diferente Ok, ó Eu pego aqui, ó É Winnis Que eu me lembro Winnis É, você vai começar Desde o começo Daí você aperta O que? Pra mim, ok, ó Tem várias luvas Galera Essa aqui é Corrupt Stone Lumix Stone Que você vai me dar dizendo Me perdoem Mas ela vem do Dos mundos Corruptos Sim Porque aqui tem O mundo normal Que é o que eu tô Daí mais pra baixo Tem o inferno E mais ainda Tem o submundo Que a gente chama De mundo Corrupto, né? Ó, quer ver? Ó, vou bater nesse porquinho aqui, ó Ó, ele vai começar A me atacar Nos porquinhos da noite Nasce E eles ficam assim Eu gosto da cor aqui Do caranguejo Ele ataca daí Sem tu bater nele, tá? Ó, ele vai me atacar Sem eu bater nele Ó, quer ver? Ó, ele bateu em mim Sem eu atacar ele Esse camaleãozinho aqui É quando a gente bate nele Um dia ele não ataca Mas na noite ele já Ataca você, beleza? E também Ó Ó o que que o Pro pode fazer, ó Tá ligado? A gente pode voar Mas é só isso também, tá? Não tô querendo me achar não Por favor Não pense nisso Voar, voar Voar Subir, subir Ir pra onde for Eu sei Ó, e como eu tenho Logravidade Eu vou caindo bem Devagarzinho, galera Mas no mundo real No mundo onde não tem Logravidade, né? No mundo real A gente sabe que A gente vai no risco Que aí dessa altura Mas no mundo que não tem Gravidade, galera É, a gente não pode Fazer isso, tá? Ó, eu posso já fazer Uma espada de De coisa aqui Como eu já desbloqueei Agora a espada, ó Fazer um pouquinho Da minha casinha aqui É, eu só pude fazer Oito bloquinhos Vou pegar mais um pouquinho Aqui Desce, desce Pronto Isso aqui também Vai ser muito bom Porque daí Eu vou poder Minha economia Colocar na minha casinha Na fina casinha, né? Muito bom o jogo Eu recomendo assim Você abaixar Porque, cara Você não vai Perder seu tempo, cara Que ele tivesse um joguinho Muito show, cara Eles tentaram Recriar Minecraft Só que mais Legalzinho, né? E ficou Só que Minecraft Ainda é Minecraft Não pode ser substituído Como a gente sabe Muito bem disso É, agora O personagem tá Cheio de folha Eu vou fazer uma casinha Aqui rapidão, né? E se você quiser Entrar só pro cara Procurar, né? Procurar o nome do mundo Que eu deixei aí E, cara Você pode jogar Comigo sim Beleza, mano? Porque Cara Se é pra jogar Com inscrito Eu jogo, beleza? Aqui também Vai ter o quadro Descrito Não se preocupem Então, onde é que eu deixei? Ah, tá, tá, tá Me perdoe só Me perdoe por esses Legzinhos Que dá É que na internet Tá meio ruimzinho Esse jogo Que precisa ser net É verdade Porque esse jogo Que precisa ser net Ele não é offline Vou fazer uma Uma casinha pequenininha Aqui só pro começo, né? Também eu vou fazer a série E ao longo da série Se você quiser jogar comigo É só baixar esse joguinho aqui Que a gente joga, velho Sem problema nenhum Claro que depois tem portas E coisas assim, né? Já tem stone Então, você pode ver Eu preciso pegar um pouco de madeira Mas eu não vou pegar agora Vou pegar mais depois Eu volto a fazer essa casinha aqui Rapidão Só pra Deixar mais bonitinho Beleza Bom, galera É, pera Deixa meu personagem descer De novo Que apertei o botão De nada aqui Ah, bom Espero que vocês Tenham entendido Como se abaixa Espero que vocês Joguem comigo Porque se eu me ajudar muito Velho Vai me ajudar muito mesmo Compartilha esse vídeo Com seus amigos E fala Ó, cara Se você puder baixar Velho Você pode jogar com um youtuber Mano Não é o maior youtuber Do mundo, velho Mas tu vai jogar com um youtuber Cara Tá crescendo Beleza Então, espero que tenham gostado Se quiserem a série Quer dizer Vão ter a série Que eu vou fazer É Vocês vão ganhar Pera Deixa eu tirar uma coisa aqui Feliz não dá o pack Peguei um pack aqui Vamos pegar o packzinho aqui Ó, ganhei o pack Eu ganhei o pack do pack, velho Tá ligado? Caraca Outra coisa Ah, isso aqui são meus bols diários Galera, tá? Eu não gasto muito por eles Ó Eu tenho essa lanterninha Com o L Meu gizinho Tá, então galera É isso aí Espero ter ajudado Muito obrigado por assistir Valeu Até a próxima Tchau Tchau Tchau